Gel de rosa mosqueta. Gente, gel de rosa mosqueta. A gente ama rosa mosqueta, né? E eu descobri um negócio. Hoje eu fui fazer umas comprinhas de cosmético numa cidade vizinha aqui e eu descobri esse produto. Gente, eu tô chocada porque é um produto que não tem na minha cidade. E a minha cidade é maior do que a cidade que eu fui e eu tô chocada, tá? Eu falei, gente, como que na minha cidade não tem? É um produto antiguíssimo e eu não conhecia. Quer dizer, o fabricante é muito antigo, ele é fabricante da Rugol, tá? Aquele creme Rugol antigo, da época da vovó. Eu também uso porque eu gosto também, né? E aí eles lançaram esse gel aqui, ó. Gente, eu tô chocada. Eu amei. Eu vou falar pra você a sensação que dá na pele, o preço. Eu vou falar tudo pra você hoje, ó. Vou passar aqui na minha mão pra você ver a textura, tá? Eu vou falar a sensação que eu sinto pra você sentir aí. E você vai ver que... Nossa, valeu muito a pena. Eu paguei R$26,50 na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, tá? Pode ser que no dia que você for ver aí, tá outro valor. Ó, ele é uma sensação de um gel mesmo, tá? Ele é um toque bem suave, acetinado, deixa a pele bem gostosa. Ele vai secar. É que eu passei bastante, tá? Mas ele seca e não deixa a pele oleosa. Deixa eu passar mais aqui pra você ver, ó. Já tá, ó. Já secou, tá vendo? Absorveu. E ele deixa aquele efeito, ó, acetinado na pele. Que gostoso! O cheiro é bem suave, bem pouquinho o cheiro. Então, pra quem tem problema com o cheiro aí, não vai ter problema. Eu gostei demais. Vem nessa caixinha aqui, ó. Tá vendo aqui, Epile? Tem aquele olhinho pequenininho assim, de rosa mosqueta? Então, é o mesmo. Tudo é da Rougol, tá? E eu gostei demais. Então, deixa eu ler aqui na caixinha, pra mim passar pra vocês, pra vocês saberem o que que é, ó. Óleo, o rosa mosqueta, é um óleo natural extraído da rosa mosqueta, considerado um eficiente regenerador celular. O ácido hialurônico que tem aqui hidrata e conserva a umidade natural da pele. A coenzima Q10, que também tem aqui, protege a pele contra a oxidação gradativa natural e ajuda a manter o aspecto saudável do rosto. A vitamina E, tem propriedades hidratantes e antioxidantes. E a manteiga de karité, também a hidratação e confere a maciez a pele. Então, tem bastante coisa aqui nesse creminho, gente. Eu achei barato, não achei caro não, ó. Vou mostrar aqui o potinho pra vocês. Então, é um lançamento que eu não conhecia, tá? Eu fiquei conhecendo hoje, vou usar aí durante uns dias, depois eu sei, se vocês quiserem, eu venho aqui falar mais dele. Mas, a princípio, eu gostei muito, tá? Ó, gel creme de rosa mosqueta. Tem todos esses ativos que eu falei pra vocês. E eu achei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Depois eu venho contar mais pra vocês. Se você quer saber mais sobre os produtos, eu vou usar. Depois eu venho falar. Já deixa aqui nos comentários e me fala se você quer esse vídeo. E se você já conhecia esse produto aqui, você também me conta, porque eu não conhecia, não. Gente, como assim? Eu tenho que saber todos esses cremes baratinhos que tem um resultado bom? Eu tenho que saber tudo, porque eu gosto de coisa barata. Eu não gosto de coisa cara, não. Porque eu já comprei coisa cara e não prestou. Então, eu fico dignada. Eu compro coisa barata porque eu gosto. Eu gosto e quando é bom eu falo mesmo. Gostaram da dica de hoje? Foi bem rápida. Um beijo no seu coração. Tchau, até o meu próximo vídeo. Eu amo vocês.